Durante a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2016 da Secretaria de Estado da Saúde, foram apresentadas as origens de cada recurso da entidade e onde exatamente eles foram investidos. A apresentação foi feita pelo secretário da pasta, João Paulo Kleinobin. Ele dividiu os principais grupos geridos e mostrou a situação referente aos meses de maio, junho, julho e agosto em áreas como a gestão de pessoas, gestão do SUS, atenção básica, urgência e emergência, produção ambulatorial, assistência farmacêutica, entre outros. Neste ano, o Estado tem uma aplicação muito acima dos 12% do ponto de vista de saúde e esse é um dos pontos a destacar aqui. Ou seja, é claro que a arrecadação cai e isso faz com que o volume investido, o percentual da arrecadação seja maior. Estamos avançando no sentido de poder regularizar a situação dos municípios, no acordo que foi feito ontem. Vamos fazer uma prestação de contas dos recursos do Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, que foi criado pela Assembleia agora, neste segundo semestre, onde houve um depósito de R$ 50 milhões no fundo, que foi integralmente disponibilizado aos hospitais filantrópicos, fazendo também a prestação de contas, conforme também determina a lei. Durante a apresentação, João Paulo disse ainda que a dívida da Secretaria de Estado da Saúde, hoje, é de R$ 357 milhões. E falou sobre os atuais desafios da pasta, o principal deles, a melhoria do financiamento. Com a aprovação da PEC, ampliando os recursos para a saúde, eu acho que ela traz uma perspectiva de novos recursos, do maior financiamento, do compromisso do Estado com esse maior financiamento e, com isso, a perspectiva da ampliação dos serviços. Nós estamos com as obras hoje do Pacto por Santa Catarina em andamento, investindo aí no Estado como um todo e, sem dúvida alguma, esse recurso é necessário para o financiamento dessas novas estruturas. A apresentação foi acompanhada por deputados estaduais e por funcionários e diretores da Secretaria, além de pessoas da comunidade. A presidente da Comissão de Saúde da Casa, deputada estadual do PT, Ana Paula Lima, mais uma vez, criticou a apresentação. Segundo ela, o modelo apresentado apenas cumpre a regra, mas pouco esclarece pontos que são problemáticos e que afetam a saúde dos catarinenses. Não houve as informações pertinentes que a sociedade catarinense gostaria de saber quanto à questão das cirurgias que precisam ser feitas, qual é a dívida real da Secretaria de Estado, se os secretários municipais vão receber os recursos que a Secretaria de Estado está devendo. Então, ficou pro forma, conforme determina a legislação e sempre a gente destaca nessas audiências públicas de prestação de contas, algumas falhas e o secretário e os dirigentes da Secretaria sempre vêm e não informam a real situação.